Oooooooooiii! HA 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 Bem vindos a mais um vídeo do verbo! Nossa isso parece um alien né? Bicha na boca desse jeito Tem que descobrir como é queOM terceiro bichinho mexe a boca Mas o que acontece com ele é isso mesmo Oh, shake minha filha! bem vindos a mais um vídeo do artxpress! Música De todas! Sabe o que foi? Foi esse vestido aqui De rendinha Olha que bonitinho, gente Esse vestidinho, ele é Todo rendadinho, é uma gracinha E, o melhor Ele tem até que um forro Claro, é forro Tipo Aliexpress mesmo, né? Mega transparente E também imagina, se não tivesse forro Ia ser assim, né? Então, tecnicamente Tinha que ter forro Esse vestidinho aqui, gracinha, a coisinha mais linda do mundo Eu paguei nele 11 dólares E 77 Ele demorou pra caramba pra chegar Mais ou menos, assim, uns 80 dias Na verdade não é pra caramba, mas o que a gente sempre espera Que vai receber mais rápido E eu sempre falo assim O máximo que eu vou esperar vai ser uns 3 meses Então ele quase demorou 3 meses Ele tem um comprimento muito legal Ele é bem compridinho Eu não achei ele muito transparente Dá pra usar E ele vem com uma fitinha dessas assim, ó Olha, tá soltando aqui Uma fitinha meio mal feita, ó Dá pra ver aqui Tem umas partes dela aqui Que tá saindo uns fiapinhos Que você amarra na cintura Ela também tem na cor azul Que eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem Eu achei super delicado O tamanho dela é X, X, G Eu achei que o bordado dela fosse Um pouco mais sobressalente, assim Não fosse algo reto, assim Tivesse uma qualidade um pouquinho melhor O bordadinho dela Mas é isso aqui mesmo Ele é bem parecido até com o anúncio Pelo preço que eu paguei também Nunca que eu vou comprar um negócio desse aqui A minha próxima compra foram esses sapatos aqui Ai, faltou, é Fala, fala, começou Super combinou com o meu moletom amarelo, né? Eu não tenho mais elasticidade como antigamente Que diva, não fiquei? Com esse moletomzinho, coisa maravilhosa Ai Esses sapatinhos aqui Ficam mais fáceis mostrar assim Demorou horrores pra chegar Demorou, assim, uns 4 meses quase E eu paguei nele 21 dólares Ele é uma gracinha, assim Eu achei que ele fosse um pouquinho mais alto No anúncio, eu achei que ele era mais alto Mas eu achei esse tamanho ideal Aqui dentro ele tem uma palmilha Bem mal feita, assim, pra falar a verdade Não tem nada demais Até tem uma parte que tá falhando Ele não é, assim, tipo, extremamente confortável Mas ele também não é desconfortável Que já é uma coisa boa E quando ele chegou Além de eu ter pago os 21 dólares Que já dá aí uns 60 reais 60 e poucos Eu ainda fui taxada em mais 53 reais Mais a taxa de 12 reais do correio Então Meu sapato saiu aí por Mais ou menos uns 130 reais Mas você pode comprar Porque vai que você não é taxada Eu tava no momento, assim, naquela fase Tudo tava sendo taxado pra mim Ele é todo de veludinho Ele tem um lacinho aqui Ele também tem disponível na cor bege E eu gostei bastante Fiquei bastante feliz com ele Achei que ele fica... Ele é muito delicadinho, assim Muito bonitinho E super combina, assim, com um vestidinho Com uma calça jeans Com um moletom Não, moletom não Então eu gostei Essa foi a minha segunda compra Ah, é Eu esqueci de falar Esse sapato aqui Tá escrito 39 aqui Mas eu calço, na verdade, 37 Eu comprei ele no tamanho 8 Que tá lá na descrição do anúncio E eu gostei bastante Ele serviu E encaixou certinho no meu tamanho Então Se você calça 37 aqui no Brasil Você tem que comprar o 39 Que lá no anúncio é o 8 E se você não calça 37 Lá na descrição do vídeo Tem uma tabelinha Que você pode se basear Pra escolher o seu número A minha próxima compra Não foi algo, assim, que eu realmente precisasse Não era algo, tipo Meu Deus, eu preciso disso Mas é aquela coisa Que, sabe, quando você sempre olha Nos filmes, no desenho Você fala Eu preciso ter um desse É, tipo Sabe? É esse momento E foi isso aqui Que eu comprei Sim, eu comprei O guarda-chuva Do AliExpress De Arquiz Aonde eu vou desfilar Com essa bandeira GNS Que eu não sei Mas eu vou Ele é bem bonito Ele é bem resistente Assim, o material dele Todo trabalhadinho aqui Exatamente como na foto O único problema Que eu tive com o meu guarda-chuva colorido Foi que aqui no cabo Não sei se vocês conseguem ver direito aí Ele veio amassadinho assim Mas não tem problema Eu acho que mesmo assim Ele dura bastante O cabo dele aqui é de plástico Vem com esses espacinhos Pra você colocar a mão Ele é um tamanho bem grande Assim, o tamanho do guarda-chuva normal Dá pra proteger da chuva E assim Eu sempre quis um guarda-chuva Super discreto Pra eu Sair Mundo afórico E nada mais discreto que isso Né? Eu paguei nesse guarda-chuva 16 dólares e 92 Que a cotação que tava na época Deu mais ou menos uns 53 reais O dólar tava bem mais baixo Na época que eu comprei esse guarda-chuva Ele também levou 3 meses pra chegar Eu acho que até por causa dessa demora Que ele veio falhado aqui no cabo Porque ele veio fechadinho assim E embrulhado Não veio em caixa nem nada Ele veio embrulhado em plástico bolha E com um negócio escrito frágil assim Mas não era nada Que se eu colocasse em algum lugar Eu batesse e não ia estragar Não protegia nada Mas eu adorei Combina com o meu cenário Sabe aquela sujeirinha de teclado Que tem lá embaixo Que você pode passar pano Você pode soprar E ela não sai E também a hora que você vai Geralmente quando eu lembro De limpar o meu teclado Eu tô com o computador ligado Porque a hora que eu tô digitando Ele fala Eca, nada de jeito Aí eu vou limpar A hora que eu vejo Eu digitei o universo E mandei mensagem pra todo mundo Por isso Eu comprei isso aqui O que que é isso aqui? É uma Como eu posso dizer? É tipo uma moeba Sabe? Uma moeba de limpar teclado Na verdade ela não é só de limpar teclado Ela limpa teclado Ela limpa Ventilador Ela limpa cantinhos Ela limpa aquelas partes Onde você não alcança Eu paguei 2 dólares e 43 Isso aqui Ele vem cores aleatórias Você não pode escolher E mandaram pra mim amarelo E também demorou 3 meses Pra chegar Então nessas últimas compras Eu tive que sentar E esperar que demorou mesmo Vou abrir pra vocês Pra gente testar Eu não usei ainda Eu fiquei morrendo de medo Na verdade De testar no meu computador E ela ser muito mole E ela infiltrar Dentro lá E estragar tudo Então por isso Eu peguei esse teclado velho aqui Que tá estragado A gente guarda esse teclado velho Pra ser o nosso cemitério de peças Quando cai alguma pecinha do teclado A gente usa isso aqui Pra arrancar e colocar no novo E ele tava super limpo Na hora que eu achei Então pra dar uma sujadinha nele Eu sei lá Limpei uma paleta de blush Aqui em cima Só pra... Só por nada E agora ele tá assim Então eu vou abrir a minha amoeba Ai olha Adoro essas coisas Deixa eu ver a coisa Ela se separa E vai lá dentro Tem cheiro de... De chá De capim cidreira Sabe? Bem cheiroso Mãe Me traz o cordonato Meu nariz tá escorrendo Tô escorrendo muito Meu nariz Mãe Socorro Socorro Tá caindo Minha amoeba Então eu vou abrir bem A massinha dela Pra eu colocar Sobre o meu teclado E eu vou deixar Ela afundar certinho Aqui em cima do teclado Eu vou lá mostrar A próxima compra E nós já voltamos aqui Pra ver se realmente Funciona isso aqui A minha próxima compra É um artigo de decoração Super moderno Super original Coisa que você nunca viu Na sua vida Tenho certeza É um artigo de decoração Assim Que a hora que eu li Eu falei Foi feito pra mim O que que é? Dúvida se não adivinhar Estrelinha de pôr no teto Que brilha no escuro Tem lua Tem estrela Acho que são estrelas De vários tamanhos Eu não coloquei E eu acho que vai me ajudar Muito mais a dormir Quando eu fechar a luz E aparecer o céu Estrelado em cima de mim Não vai? Não vai me dar Não vai tirar meus pesadelos? Me dar muitos sonhos legais São 50 pecinhas Essas aqui Que tem no pacotinho Eu paguei 3 dólares Na sacolinha Só que na época Agora eu entrei E tava 5 dólares Em 99 Eles não são autocolantes E eles vêm As estrelinhas Elas vêm com furinhos Caso você queira pendurar Em algum lugar Fazer uma árvore de natal Escura Só por estrelinhas E elas não são autocolantes Elas vêm com uma carteirinha Dessas aqui Que tem várias bolinhas aqui Que você desgruda Cola na estrelinha E cola no teto Elas demoraram 70 dias Pra chegar Que tá mais ou menos Uns 2 meses E pouco Ai gente Eu tô morrendo de fome Por favor Me mandem comida Pelo correio Porque eu tô passando fome Nessa casa Tá vendo? Eu tô só pele e osso Aqui ó Não me dão comida Na minha casa Eu vou visitar minha mãe Ela não me dá comida Também Todo mundo me faz Passar fome Voltando Para o limpador De teclado Ele ficou aqui Deixei uns Que deu uns Que é uns 5 minutos Que ele tá aqui E ele já aderiu Completamente A superfície do teclado E agora eu vou puxar Pra ver se ele não vai Se ele vai sair Não vai grudar No meu teclado Que é o que eu tenho medo E se ele realmente Vai limpar Vamos lá Vamos tentar tirar De uma forma Que saia tudo Ó Já não gostei Porque eles saem Por partes E é isso aí meninas Essas foram as minhas Comprinhas de número 10 Eu espero que vocês tenham gostado E está na hora Do presentinho daqui A primeira menina Que comentar lá embaixo No vídeo Só a primeira Que comentar Lá embaixo No vídeo Colocando nome e e-mail Vale vai pra casa Essa incrível Máscara de pés Fofinha E também eu vou mandar Unidadezinha Daquele pacotinho Da máscara Black Red Também Que eu mostrei no vídeo Que eu estou no card Aqui em cima Pra que não assistiu Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostaram Não esqueça de dar Seu joinha Lá embaixo do vídeo E se inscrever no canal Eu quero mandar um beijo Pra Kelly Saldanha Pra Taúl Soares E pra Ellen Carolina Um beijo Um beijo E até o próximo vídeo Mua Tchau 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 Tchau